Olá, hoje é dia 3 de maio de 2023, um dia maravilhoso que começou com notícias sobre a visita da Polícia Federal à residência do Cavernícola, mas o nosso programa aqui não é sobre isso. A gente vai iniciar agora mais uma edição do Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar da situação mundial, da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do PT. E hoje a gente vai falar bem rapidamente de quatro assuntos, Paraguai, Argentina, Estados Unidos e China. Vamos começar pelo Paraguai. No domingo agora, 30 de abril, ocorreram eleições no Paraguai e o Santiago Penha, da Associação Nacional Republicana. Ele foi eleito presidente do Paraguai. Essa Associação Nacional Republicana é mais conhecida como Partido Colorado. O Partido Colorado governa o Paraguai há muito tempo. Basta dizer que o Stroessner, que foi ditador no Paraguai, entre 54 e 89, era do Partido Colorado. E depois o Partido Colorado elegeu, olha só, 1989, Andras Rodrigues, 93, João Carlos Vasmozzi, 98, Raul Cubas, 2003, Nicanor Duarte, 2013, Horácio Cartes e 2018, Mário Abdo Benítez. E agora, em 2023, elegeu o Santiago Penha. Portanto, a única vez nos últimos anos em que o Partido Colorado não esteve à frente da presidência da República do Paraguai foi durante a gestão do Lugo, eleito em 2008. A vitória do Santiago Penha, portanto, não é um ponto fora da curva, não é um raio em céu azul, né? Mas o resultado como um todo é preocupante. Ele teve cerca de 43% dos votos. E no terceiro lugar ficou o Cubas, que assumiu um discurso que os especialistas aí chamam de Outright, né? Direita Alternativa, teve 21% dos votos. Somando, 64% dos votos foram para essas candidaturas de duas direitas, né? Já a candidatura que era apoiada pela esquerda, do liberal Efraim Alegre, teve 27% dos votos. Um dado importante é que a participação nessa eleição foi de 63%, o que é alto para os padrões eleitorais do Paraguai. Os colorados, além de ganharem a presidência da República, ganharam também 15 dos 17 governos departamentais, né? O que corresponde aos nossos estados aqui no Brasil. Fizeram maioria parlamentar. Para vocês terem uma ideia, os colorados ficaram com 24 cadeiras no Senado, 12 cadeiras ficaram com os liberais, 5 com a extrema-direita e a Frente Iguaçu, que é a frente que reúne a maior parte da esquerda paraguaia, ficou com uma cadeira, com a senadora Esperança Martínez, né? Aqui vale dizer que um setor da Frente Iguaçu apoiou outra candidatura presidencial. A maioria da Frente Iguaçu apoiou o Efraim Alegre, o liberal Efraim Alegre, e um setor da Frente Iguaçu apoiou o ex-chanceler Euclides Azevedo, que teve uma votação muito pequena. O resumo disso é que, sem o Lugo na disputa, sem o Lugo, inclusive, estar participando ativamente da política, a esquerda paraguaia quase que sumiu da vida institucional neste momento, nessa eleição. E o governo segue na mão do Partido Colorado, tendo como presidente um político com perfil tecnocrático neoliberal. Bom, aqui vale deixar um registro para quem vai falar sobre a China depois, é que um dos desdobramentos dessa eleição é que, certamente, o Paraguai continuará relacionando-se com Taiwan. Bom, isso sobre o Paraguai. Duas outras questões que eu queria abordar bem rapidamente. No dia de ontem, está certo? No dia 2 de maio, nós tivemos aqui no Brasil recebendo o presidente da Argentina. O presidente Lula e o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, tiveram uma reunião, depois um jantar, e fizeram uma entrevista, uma entrevista coletiva, na qual ambos falaram sobre as iniciativas que o Brasil e a Argentina vão tomar, no sentido de contribuir para que a situação econômica na Argentina se altere positivamente. Então, eles falaram do tema do Fundo Monetário Internacional, da busca de contribuição por parte dos BRICS, falaram de medidas bilaterais que vão tomar, no sentido de ampliar as exportações do Brasil para a Argentina, através de financiamento para os nossos exportadores. Vale a pena, quem estiver nos assistindo, ouvir a entrevista coletiva. Ela está disponível nas redes sociais, é relativamente curta, tem a fala do Lula, tem a fala do Alberto Fernandes, vale bastante a pena. E um terceiro tópico que eu queria abordar, antes de passar para o tema China, são os Estados Unidos. Vocês devem estar vendo aí no noticiário uma preocupação em relação à situação da dívida nos Estados Unidos, uma preocupação em relação à situação dos bancos nos Estados Unidos. E é bastante importante que vocês busquem um discurso feito agora no dia 27 de abril, há poucos dias, portanto, pelo Jack Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Ele fez uma exposição, uma palestra muito interessante. A gente vai colocar aí nos próximos dias, no site da Fundação Perseu Abrama, a versão traduzida da palestra, e também para quem dominar o inglês, a versão original, porque dá uma ideia de como é que os Estados Unidos estão vendo a disputa deles com a China, entre outros assuntos. E, exatamente para falar de China, a gente está aqui com dois convidados. Como a gente já contou outras vezes, esse programa Jamela Internacional é um programa experimental. A gente está experimentando alguns formatos e vamos, hoje, inaugurar esse formato aqui. A gente tem uma bancada com três, né? A gente está aqui com a Ana Tereza Lopes Marra de Souza, espero ter falado corretamente o nome, e o professor Giorgio Romano Schutte, espero também ter falado corretamente o nome, certo? Eles estão coordenando o sexto encontro da Rede Brasil-China. Esse encontro vai ocorrer na Universidade Federal do ABC, de 24 a 26 de outubro de 2023. A Fundação Perseu Abrama está participando, está apoiando essa iniciativa. Então, a gente pediu que a Ana Tereza e o Giorgio viessem aqui, na sede da Fundação, nos falar do encontro e, aproveitando a deixa, nos falassem um pouco sobre a China, que, evidentemente, é uma questão-chave aí na situação mundial. Então, Ana Tereza, bem-vinda. Agradeço o convite do Walter, cumprimento todos e todas que estão assistindo. A gente vai fazer na UFABC, no Campos de São Bernardo do Campo, dias 24, 25 e 26 de outubro, o sexto encontro da Rede Brasileira de Estudos da China, que a gente chama de RB China. Essa rede é uma rede que existe desde 2017, para fomentar o conhecimento sobre China e compartilhar esse conhecimento. É uma rede que é formada por profissionais, por professores, por alunos de pós-graduação, por funcionários públicos. Tem bastante gente de setores bem diversos que tem como objeto de interesse a China. Essa rede, ela realiza encontros anuais. Então, nós já tivemos cinco encontros da rede, esse vai ser o sexto. E esses encontros são organizados pelas pessoas que fazem parte da rede. E esse ano, somos nós, da UFABC, que vamos organizar esse encontro. O nosso desafio esse ano é fazer esse encontro ser presencial. Então, depois de três anos, que pegou o período da pandemia, esse encontro sempre foi online. E agora, na UFABC, volta a ser o encontro presencial. A gente está jogando bem alto para esse encontro, que é que ele tem a participação de pessoas de vários lugares aqui do Brasil, de pessoas do exterior, de autoridades. O nosso tema esse ano é desenvolvimento sustentável. E aí, a gente pretende abordar ele a partir de várias frentes de entrada. Então, conseguir entender quais são as experiências de Brasil e China relacionadas a esse tema. Como que as relações econômicas internacionais, de forma geral, a geopolítica, enfim, como que o sistema internacional impacta no tratamento desse tema. Como esse tema hoje pode ser um potencial, uma potencial pauta de cooperação entre os países. Então, é um evento bem amplo. E aí, já fica aqui o convite para que todos e todas possam ir lá na UFABC, lá em outubro 24, 25, 26, participar com a gente. E uma coisa que é importante desse encontro é que ele ocorre em um ano que é muito significativo para as relações Brasil-China. Então, esse ano, a gente tem um novo governo, uma nova política externa que passa a olhar para a inserção internacional do país de uma forma estratégica e que passa a olhar de novo para as relações Brasil-China, não a partir de uma perspectiva que seja estritamente economicista, mas uma perspectiva que é uma perspectiva política, uma perspectiva estratégica a partir de uma inserção autônoma do Brasil nas relações internacionais. Então, esse encontro também é significativo porque ele está nesse contexto de, vamos dizer assim, reconstrução das relações bilaterais, reconstrução das relações políticas, em um contexto em que o Brasil tem tentado construir com a China as pontes para que a China possa contribuir de forma mais intensa para o desenvolvimento nacional, para uma perspectiva de reindustrialização do país, para uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico. Então, o encontro também está dentro desse contexto, que é um contexto bem significativo e que abre para o ano que vem, o ano que vem, o Brasil e a China completam 50 anos de estabelecimento oficial das relações. Então, também abre esse período, acho que, de reflexão das relações bilaterais, que pode ser um momento bem importante para que ambos os países possam construir essas relações para usar aqui o que é o discurso da China, mutuamente benéficas. Então, fica o convite, de novo, reforço, para que todos e todas possam participar lá na UFAPC presencialmente. A gente vai fazer também, vai tentar transmitir online, mas esperamos que todos e todas possam participar presencialmente. Junto com esse encontro, a gente vai ter um evento paralelo, que é o sétimo seminário Pesquisar China Contemporânea. Esse é um seminário organizado pela pós-graduação da Unicamp, que esse ano a Unicamp aceitou organizar esse seminário no mesmo período do encontro da RB China e lá dentro da UFABC. Então, são dois eventos que se retroalimentam. Esse seminário é um seminário em que alunos e alunas da pós-graduação aqui do Brasil, mas também alunos estrangeiros podem se inscrever para apresentar os seus trabalhos que tenham como tema a China. E são trabalhos também de diversas áreas, das relações internacionais, da economia, da história, da sociologia, da filosofia. Então, a ideia é unir todos esses trabalhos, apresentar, discutir e que esses estudantes possam receber as contribuições de especialistas sobre o tema com relação ao trabalho apresentado, possam trocar figurinhas e contatos entre si e fomentar a pesquisa sobre China e a cooperação entre as pós-graduações aqui no Brasil. Então, esse seminário também vai ocorrer junto aqui com o encontro da RB China, também todos os estudantes de pós-graduação estão convidados a submeter trabalhos. Nós vamos ter uma chamada que deve abrir entre o final deste mês de maio e início de junho. Essa chamada vai ficar aberta e aí estão todos e todas convidadas. Eu acho que da minha parte, por enquanto, é isso. Eu queria agradecer ao Walter pelo espaço, agradecer à Fundação Perseu Abramo por todo o apoio que tem nos dado. Muito bem. É um prazer estar aqui com o professor Walter Pomar, companheiro Walter Pomar, e a nossa colega Ana Tereza, que está organizando junto comigo esse sexto encontro. Como ela já falou, esse sexto encontro ocorre num momento muito específico, muito particular, porque temos um novo governo que tem novas ideias sobre o Brasil e, ao mesmo tempo, a China se encontra também num momento de muita tensão com a rivalidade com os Estados Unidos, de dificuldade, uma tentativa da China de estabelecer um diálogo direto com a Europa, que não passa para o Washington. Então, a China também tem outro olhar para o Brasil. Ou seja, os dois países, nesse momento, têm uma vontade, um interesse muito grande em adensar, ampliar as relações entre eles. Isso ficou claro, evidente, na visita do Luiz Inácio Lula da Silva à China, à delegação, todos acompanharam. Para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, o que pode acontecer, o potencial, a gente pode abordar, usar três abordagens na relação China-Brasil. A primeira é bilateral. A segunda é o que ambos podem fazer multilateralmente, em nível global. E terceiro, China como exemplo para políticas no Brasil. Então, vou começar com esse terceiro. A China como exemplo para políticas para o Brasil. Políticas que se interessam a esse governo. A esse governo que tem a vocação, que prometeu uma nova industrialização do Brasil. É uma industrialização que dialoga com a Quarta Revolução Industrial Tecnológica, com as novas tecnologias. Que incorpora que o Brasil não seja só consumidor das tecnologias, mas também produtor. E, ao mesmo tempo, uma nova industrialização que dialoga com o problema das crises climáticas, ou seja, transição energética, entre outras coisas. Então, a China tem graves problemas, a maior poluidor do mundo nesse momento, mas ele é muito consciente do problema e, ao mesmo tempo que é a maior poluidor do mundo, também é o país que mais investe em soluções. Ele está à frente de várias tecnologias. Por exemplo, na questão dos carros elétricos, todo o transporte elétrico, as ferrovias, alta velocidade, etc. Mas não só. Tem várias outras questões, novos materiais, etc. Então, esses são exemplos que interessam ao Brasil. Por exemplo, como organizar a cidade, cidades inteligentes para usar menos energias, menos poluição, essa integração dessas políticas. Então, um exemplo que eu sempre acho muito interessante, por exemplo, como a China, ele submete o setor financeiro aos interesses do setor produtivo. Eu acho que isso é uma grande diferença com o que acontece nos países capitalistas, onde há já muito tempo, as finanças que dominam, o caso do Brasil, é claro, é um exemplo histórico, clássico, onde a produção fica refém dos interesses das finanças. Então, essa é uma questão, a gente aprofundar. E também, como lidar com os multinacionais? Porque a China, há muito tempo já, está muito aberta aos investimentos das empresas multinacionais, mas, ao contrário ao Brasil, que também é um grande receptor desses investimentos, a China não segue a lógica da Casa Manjoana. Ele deve ser bem-vindo, mas tem regras, regras de transferência tecnológica, regras de fazer parcerias com empresas nacionais, com instituições de pesquisa nacionais, ou seja, os investimentos multinacionais, eles não são um fim em si, mas um meio para o desenvolvimento do país, e, sobretudo, para chegar a uma capacidade, construir uma capacidade industrial tecnológica endógena. E é isso que falta. Uma empresa multinacional, quando ele vem para o Brasil, para a China, por si mesmo, ele não tem interesse em estabelecer capacidade de pesquisa nesse momento. Precisa organizar, precisa criar um ecossistema, precisa achar meios de convencer, ou, de certa forma, criar obrigações legais. Então, esses são o nível dos exemplos, teria muitos outros, onde a China pode servir como inspiração, evidentemente, não para copiar, porque a realidade histórica, política, é completamente diferente, mas há muita coisa. Só por isso já é importante esse evento, porque exatamente juntar, todos os estudos estão analisando a China e buscando lá inspirações para que o Brasil consiga fazer que a China conseguiu, que é superar a sua condição periférica. O sonho do Brasil, que esse governo pretende dar continuidade, um sonho começou lá atrás, em 1930, com a Revolução de Vargas, que foi interrompido várias vezes, com ditaduras, com governos reacionários, mas que agora a vocação histórica desse governo é recuperar essa trajetória, recuperar a nossa condição periférica. E aí a gente chega na relação bilateral, porque a relação bilateral é marcada por uma situação que está muito aquém do potencial, é muito aquém do que esse governo pretende com o Brasil. porque essa relação bilateral entre a China e o Brasil é a história do sucesso total para alguns setores. Ou seja, o Brasil é o país que tem um dos maiores superávit comerciais com a China do mundo. Nesse momento só, o Japão e o Taiwan, que na verdade é uma região, nenhum país é, tem um superávit maior. Até a Coreia do Sul já perdeu essa posição. Ou seja, o Brasil exporta muito mais do que importa e ganha com isso. Ano passado, 30 bilhões de dólares superávit. E isso é o argumento do agronegócio dizer que está tudo muito bem. Um time que está ganhando não se mexe. E o que a gente exporta, então? Bom, a gente exporta exatamente minérios de ferro, soja e petróleo. E depois a gente importa da China plataformas, produtos industriais, tecnológicas, que é um modelo que para alguns setores no Brasil é ótimo, porque é uma concentração de renda ligada a setores conservadores que apoiaram o golpe contra o Dilma, que apoiaram o governo anterior. Então, esse modelo é que implica também para a China em si, está tudo bem, porque ele precisa disso, minério de ferro, petróleo e soja e além do mais, por causa dessa enorme força política que esses setores têm no Brasil que ganha com essas exportações, eles controlam também o Congresso e não, por exemplo, no caso da Huawei, aquela empresa que está 5G, os Estados Unidos mesmo durante o governo Trump junto com o governo Bolsonaro tem uma pressão desgraçada do governo Trump para que o Brasil rejetasse o uso do Huawei, a contratação do Huawei para tecnologias de implementação do 5G e mesmo o governo Bolsonaro rejetou essa pressão e como vocês sabem o Huawei está muito presente no Brasil e está implementando o 5G. Então, isso mostra que essa história para alguns no Brasil era muito bom e para o desenvolvimento da China também era bom. Acontece que esse governo precisa urgentemente mudar essa relação, mudar no sentido de adensar e de achar e de aproveitar do potencial para que essa relação seja em benefício do projeto de uma nova industrialização do Brasil. do Brasil. Então, não interessa só o investimento de uma empresa que produz carros elétricos no Brasil. A gente quer esse investimento junto com transferência tecnológica, em cooperação com empresas nacionais, dentro de uma estratégia do Brasil da eletrificação do transporte. Não é a empresa multinacional que vai fazer uma política nacional da eletrificação, só para dar um exemplo. Então, como a gente analisa, inclusive, a delegação que foi para a China junto com o Lula, e, na verdade, ainda bem que teve essa separação que a primeira turma foi, quando o Lula teve que ficar aqui por problemas de saúde, e era uma turma muito ligada ao agronegócio, mas nem só para a questão de soja, porque exatamente é ampliar carnes, etc. Então, você tem aí quase como uma disputa de fazer mais do mesmo, de um lado, ou fazer uma coisa, aproveitar do potencial que tem. Então, esse encontro que a gente vai fazer, em outubro, na Federal do ABC, vai exatamente discutir isso. E aí, isso me leva, e você pode perguntar, bom, mas a China está interessada em requalificar, repactuar a relação com o Brasil? Eu acho que sim, isso me leva à terceira dimensão da questão da multilateralidade, que a gente pode fazer globalmente. Isso como o Brasil se torna cada vez mais importante para a China, porque a rivalidade com os Estados Unidos aumenta, a pressão dos Estados Unidos sobre os países do sul global para se enquadrar, se alinhar, os Estados Unidos cada vez maior, a pressão dos Estados Unidos sobre a Europa cada vez maior, a diplomacia chinesa para convencer a Europa de desenvolver um caminho autônomo, ficou evidente nas recentes visitas do presidente da França, do presidente da Comissão Europeia, do primeiro-ministro da Espanha, mas no Brasil a China sabe que ele tem um grande país que participa dos BRICS, que participa do G20, que tem uma constante de vocação para ter uma política mais autônoma e com a liderança do Lula, isso é um aspecto muito importante, que falta liderança no mundo, e o Lula tem liderança, como a gente bem sabe, e a China também sabe disso. Então há um interesse da China de fazer coisas juntos com o Brasil, isso dá legitimidade às políticas da China, na questão ambiental, na questão do reflorestamento, na questão da pandemia, uma série de questões, combate à fome, combate à pobreza, pautas muito caras ao atual governo, muito caras ao Lula, são também pautas importantes para a China, para o presidente Xi Jinping, e nesse contexto, cada vez mais na China, o discurso muda um pouco, porque até recentemente, infelizmente, muita gente na China fala, mas está indo tudo muito bem, por que vocês estão reclamando? É a divisão do trabalho, vocês produzem matérias-primas e a gente produz indústria, então cada um faz, conforme o Eric Smith falou, o que o Milho sabe fazer. Isso satisfaz, como eu falo, alguns setores do Brasil, mas não atual a vocação desse governo, que quer também trabalhar em tecnologia, em universidades, enfim, uma série de outras questões. Já que a China aposta também em adensar, ampliar a relação com a China, com o Brasil, aí cada vez mais a gente escuta na China também preocupações sobre a sustentabilidade política desse modelo, que olhando de longe, parece demais centro-periferia. E não pode ser essa a relação dos dois parceiros que querem democratizar as relações internacionais, que é o caso da China e o governo Lula. Então, eu acho que há um potencial muito grande a ser explorado, a ser identificado, e por isso precisa de mais estudos, mais conversas, mais presença na China dos brasileiros, mais presença chineses no Brasil, é um país muito longe, muito pouco conhecido, e aí a importância dos estudos da China de fazer esse encontro onde acadêmicos e profissionais e setores do governo vão se encontrar, nós contamos com a presença do presidente Lula na abertura, junto com a embaçadora China, e contamos também com a presença da presidente Dilma no encerramento. Então, conto com a presença de todos e todas, espero ter explicado a importância desse evento, a importância da sua participação, não é só sobre a China, é sobre o Brasil, é sobre o futuro do Brasil, China é um potencial parceiro, importante para essa nova industrialização que o Brasil precisa organizar durante esse governo. Muito bem, então a gente queria agradecer a professora Ana Tereza, ao professor Jorge Romano, pela contribuição que eles deram para mais essa edição do programa Janela Internacional, já fica aqui o convite para os dois que se quiserem vir outras vezes para falar de outros temas ou para falar de China, o convite está feito, a gente faz esse programa toda quarta-feira, vai ao ar na TV da Fundação PCO Abrama a partir das 15 horas. E é isso, espero que a gente tenha ótimas notícias durante o dia em relação à visita que o Cavernícola está recebendo e nos vemos na próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti